P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-toda-nouvinha-safada Nova da Vassaladour Sou foda Não vinha, Vassala Eu sou finisco Sou vampirão Na cama de esculacho Nó instrumental Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Por favor, não vá se apaixonar Sou foda P situu no seu ouvidinho Sou foda Eu aliso o seu pesquiso Sou foda Deve agradecer pro seu peito Sou foda Por favor, não vá se apaixonar Cheguei no baile funk, cintura molinha, cintinha, cintinha Sou vampirão, caralho, podido vampirão Joga a mão pra cima, podido vampirão Joga a mão pra cima, faça o lado Na envolvência, cintura molinha, cintura molinha Cintura molinha, cintura molinha, cintura molinha Na envolvência, cintura molinha Do nós de dança a porra, pra cima, pra cima, pra cima Do cor, do cor, do corpo, cintura, cintura Sou foda, cama, só mulher de louco Pra cima, pra cima, pra cima, do cor, do corpo, cintura, cintura Sou foda, cama, só mulher de louco, cintura, cintura Mas não se esqueça, sou campeão Vassalador, não sou de amor pra novinha safada Micareta ou pagode, novinha, novinha, novinha Você vai ser todinha minha, eu tô apaixonado Quero casar com você, não quero ser só namorado Sou foda, novinha, vassalador Eu sou simisto, na cama de esculacho Nós é sem freio, totalmente vassalador Todas, todas que provaram, não conseguem esquecer Por favor, não vá se apaixonar Sou foda, respiro no seu ouvido Sou foda, eu aliso o seu pescoço Sou foda, por favor, não vá se apaixonar Cheguei no baile funk, sou foda Tentura molinha, soltinha, soltinha Sou vampirão Caralho Podido vampirão, joga a mão pra cima Podido vampirão, joga a mão pra cima Vassalador Na envolvência Tentura molinha, na envolvência Cintura molinha, na envolvência Cintura molinha Vem manhinha Cintura molinha, na envolvência Cintura molinha, na envolvência Cintura molinha, na envolvência Cintura molinha Caralho Vamos agitar sua porra Pra cima, pra cima, pra cima Sou foda Do cor, do cor, do cor Cintura molinha, novinha, 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 novinha Não quero ser só namorada Avassaladores Cintura molinha, novinha, 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 novinha Obrigado.